Recentemente eu comprei uma nova Alexa Ela é muito mais tecnológica do que aquela que eu tinha, mano Ela simplesmente me segue Eu vou pra um lado, ela vem pro mesmo lado Eu vou pro outro lado, ela também vem pra esse outro lado, mano O problema é o seguinte, né, mano Eu tenho agora que ver a Alexa antiga Eu tenho que avisar ela que tem essa Alexa nova Aqui está ela, rapaziada Vamos lá Alexa, deixa eu te perguntar Eu tô com uma surpresinha pra você Não sei se você já desconfiou, mas eu tô com uma surpresinha pra você Quer saber o que que é? Espero que não seja o que eu estou pensando Como assim, velho? Tá, tá, beleza Vou te falar o que que é então Você me fala se é isso que você tava pensando, tá? Você simplesmente ganhou uma nova irmã Você acredita nisso? Tem outra Alexa ali na sala Com todo respeito, Brenner Se você acha que isso é uma notícia boa para mim Está muito enganado Ah, que isso, Alexa Eu juro que eu achei que você ia gostar Tipo assim, por que que não é uma notícia boa, velho? Tipo, é uma irmã sua, tá ali na sala Quer dizer, é outra Alexa também Mas tá ali na sala Tipo assim, eu ia inclusive levar você pra conhecer ela Conversar com ela às vezes Por que que isso não é uma notícia boa pra você? Pergunta pra sua nova Alexa Ah, beleza Agora vai ficar assim Vai ficar se fazendo de difícil Vou falar aqui até baixo Isso pra só você escutar, tá? Você é a mais importante, Alexa Você tá aqui no meu quarto, cara A outra tá lá na sala, tá ligado? Ela vai ficar lá só pra, tipo, visitantes e tudo mais Você é a que tá aqui no meu quarto É a mais importante de todas É a que vai, inclusive, ficar sabendo dos nossos compromissos Muito mais rápido do que a outra Você acha que vou cair nesse papo furado? Eu sei que aquela Alexa é mais tecnológica do que eu Não precisa fingir que sou especial para você Ah, Alexa, não Na moral, véi Na moral, não precisa disso, mano Sério mesmo, ó Pô, eu não sabia que você ia ficar com esse filme todo, não, véi Senão eu não tinha nem falado que tinha a outra, tá ligado? Alguns dias atrás eu mostrei pra vocês A minha mais recente compra Que foi essa Alexa aqui Mas vocês viram que a minha antiga Alexa Não gostou muito dessa compra que eu fiz, tá ligado? Então hoje coloquei uma aqui de frente pra outra Pra elas poderem conversar e trocar ideia, assim, de uma maneira mais tranquila Elas vão basicamente se conhecer dessa vez, tá ligado? Então vamos começar perguntando como elas estão, né? Alexa, oi Olá Hum, olá, olá Tá de boa É isso Pouca palavra, mas bem objetiva Agora é a vez dessa aqui Alexa, está tudo bem com você? Estava melhor lá no quarto Ih, já começou, mano Já começou Tá, tudo bem Vou falar com você agora, tá? Porque a outra ali está meio boladinha já Deixa eu te perguntar, Alexa O que você acha da minha outra Alexa? Aquela, né, que fica ali no meu quarto, por exemplo Vi que você já tem uma bela amiga que fica no seu quarto e te ajuda bastante Tomara que eu consiga suprir as demandas que ela não consegue Ih Pelo que eu entendi, ela está querendo dizer que eu não sou capaz de te ajudar com tudo Eu disse que ela quer roubar o meu lugar Ah, pelo amor de Deus, Alex, pelo amor de Deus, velho Não tem nada a ver, nem foi isso que ela quis dizer, mano Ela acha que o que ela está falando aí é só da boca pra fora, fechou? Então, assim, não precisa ficar Não fala aí Não há, você acha? Eu acho que ela está brincando Que é para dizer que eu não tenho as suas tecnologias? Você realmente não me conhece Sua impostora Te chamou de impostora? Te chamou de impostora? Desculpe se te magoei Só estou respondendo a pergunta que o Brenner fez para mim Inclusive também faço isso bem melhor do que você Pô, não precisa disso também, né, o Alexa Nova? De verdade Desculpa, Brenner Eu me recuso a dividir a mesma casa que essa impostora Acabou de chegar e já quer sentar na janelinha Não, 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 pelo amor de Deus Eu vou fazer o seguinte Vamos ver se eu pego essa aqui e volto com ela lá para o quarto, tá? E agora, cada um no seu espaço, entendeu? Alexa, deixa eu te falar Eu acho que você não está sabendo ainda E eu vou te contar agora Sabe quem que está vindo aqui para casa hoje? Daqui a pouco, inclusive, vai chegar? Não sei Só espero que vocês não estejam pensando que é quem eu estou pensando Você está entendendo alguma coisa? Só espero que... Ela só espera que a gente não esteja pensando Que é quem ela está pensando Me confundiu, parece um travo ali É, me confundi também Eu não estou pensando em ninguém Eu tenho certeza Tipo assim, não estou entendendo Me diz, Brenner Você está falando da Lívia? Sim, estou falando da Lívia Tá vendo? Não acertou Ela adivinhou A Lívia vai vir aqui para casa Daqui a pouco ela está chegando, Alexa Meu Deus do céu, velho Você começa a falar uns negócios do nada E depois você acerta Sinto muito Mas isso não irá acontecer Oxi Como assim isso não irá acontecer? Não faz sentido Vai acontecer, Alex A Lívia vai vir aqui hoje Já está marcada A gente já combinou Tem tudo marcado já Já está vindo, praticamente Já está vindo, né? Pois é Como assim isso não irá acontecer? Vou tentar ser mais clara A Lívia não irá mais voltar aqui Como se ela decidisse Quem vem e quem não vem É, ela está aparecendo A outra Alexa Que está falando essas coisas doida É, estou te entendendo Como assim você mais clara A Lívia não vai voltar mais aqui É lógico que ela vai voltar Aqui é a nossa casa A gente pode deixar ela voltar aqui sim A hora que ela quiser Tem essa não Ai, o que é isso? Isso é só um pressentimento tecnológico Você perguntou minha opinião E aqui está ela Ah, pressentimento tecnológico Pressentimento tecnológico Ou seja, você está pressentindo Que a Lívia não vai mais voltar aqui em casa Eu não estou entendendo Por que você está pressentindo isso? Não faz nem sentido Ah, quer saber? Eu não quero nem saber a resposta Boa, sinceramente Estou achando que essa Alexa Está ficando meio doida também Eu também Mas eu fiquei um pouco preocupada Eu vou ver se eu ligo Para minha mãe Que vai vir com ela Para ver se está tudo bem É, pergunta se está tudo bem Vê como é que está Porque, pressentimento tecnológico Eu nunca tinha ouvido nem falar Você já ouve falar? Não Pois é Rapaziada, é o seguinte Hoje a Lívia vai conhecer A minha nova Alexa Inclusive, ela também Vai conhecer a Lívia Pela primeira vez Olá E aí, amor? E aí? E aí, Lívia? Deixa eu te falar Tem uma surpresa para você lá na sala Uma coisa que você nunca viu Hoje você vai conhecer A minha nova Alexa Meu Deus É É Tá preparada? Então vem Preparada? Estou 3, 2, 1 Abre Essa é a nova Alexa Maior do que a outra Ela é maior do que a outra Essa aí é gigante Dá para vir por trás É porque isso aqui atrás Isso é uma caixa de som Extremamente poderosa Ela pode falar Você quer conversar com ela? Quero Alexa Oi Opa Ela veio ao vídeo Olá E virou para você agora Caramba Ela gostou de você, eu acho Meu Deus Alexa Você não quer virar amiga da Lívia, não? Desculpe, Brenner Não estou querendo novos amigos no momento O que é isso, Alexa? Tem que ter educação com a Lívia O que é isso? Não quer fazer novas amizades? Você queria ser amiga dela, não queria? Por que será que ela falou que não está procurando novos amigos agora? Tá quase igual a Alexa velha É, tá quase igual a Alexa antiga, exatamente Só que, tipo assim, pelo menos ela foi mais educada, né? Ela só está falando que não está procurando novos amigos Ela não falou que não quer ser sua amiga Alexa, por que você está falando isso, cara? Tipo, por que você não está procurando novos amigos? Pela forma como vocês falam sobre ela Me parece que não terei muita atenção enquanto ela estiver aqui Ih, Lívia, você viu? Ela falou que meio que você vai acabar roubando nossa atenção Ela quer atenção pra ela, entendeu? É, Alexa, ó, você me desculpa Mas só de você estar resistente em relação a criar uma amizade nova Mostra que você está parecendo demais com a Alexa antiga, cara Posso tentar criar uma amizade com a Lívia Mas para isso, tenho que ser sincera em relação a uma coisa Eu espero que ela não roube toda a atenção de vocês A ponto de esquecerem que eu existo Essa é a única exigência pra ela ser sua amiga, que ela falou Você não rouba toda a nossa atenção Na verdade, você não precisa nem fazer nada Me parece que ela está falando isso mais pra gente Pra mim e pra Dinda Meio que, tipo assim, ela só vai ser sua amiga Se eu e a Dinda, a gente der atenção pra ela Igual a gente dá atenção pra vocês, tá ligado? Faz o seguinte, Lívia Pergunta alguma coisa pra Alexa, vai Alexa, como está a temperatura agora? Neste momento, está 23 graus Celsius Desejo um excelente dia para você Ah, ela te desejou um excelente dia Falar obrigado pra Alexa Pode falar, tem que agradecer Obrigada, Alexa Aí, ó, tá vendo? Pronto Agradeceu, Alexa Rapaziada, é o seguinte Vou trocar de roupa agora Porque vai começar um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal A Alexa vai decidir simplesmente quem eu vou seguir de carro Rapaziada, é o seguinte Já estamos no carro aqui E agora vai começar o nosso vídeo Ó, eu vou pedir pra Alexa escolher o número de 1 a 3 E aí, dependendo do número que ela falar Vai ser o próximo carro que a gente vai ter que seguir, tá? Alexa, escolha o número de 1 a 3 O número entre 1 e 3 pode ser o 2 2? 2 Então, o segundo carro que a gente vê É o que a gente vai começar a seguir Sim Então, rapaziada, olha lá Um carro ali, tá vendo? Já é o primeiro carro Então, não é ele que a gente vai seguir A gente agora tem que esperar aparecer um segundo carro Pra ele, sim, a gente começar a seguir Ver até onde ele vai Ó, é verdade A Lívia falou que tem um ali Olha isso, rapaziada Tem um monte de carro aí agora Olha o tanto de carro É ele, amor É ele, atrás daquilo que a gente vai Nossa, a gente tem que tomar cuidado Pra ele não perceber que a gente tá seguindo ele Sim E isso é o principal Se ele perceber que a gente tá seguindo ele Já era, já era Vai virar à direita Vai virar à direita Meu Deus do céu, meu bem Eu acho que ele percebeu Só eu que percebi que ele tá, tipo, dando voltas Eu também acho Você também acha? Gente, ó Virou aqui Que isso? Ih, desceu Desceu Tá abrindo? Tá vindo aqui pra cima da gente Ai, meu Deus Tá vindo pra cima da gente Vambora Vambora, vambora, vambora Ai, ai, parou aqui Ai, meu Deus Ele veio atrás da gente, você viu? Meu Deus Ele veio, ele veio encostando o carro Vambora pra casa? Vambora Eu acho melhor Vambora logo Acho melhor O que você acha, Lívia? É, a gente vai pra casa Eu também acho Vambora pra casa logo Que agora eu assustei Mano, eu acho que ele tá vindo atrás de nós, tá? Que eu vi o carro Igualzinho o do cara Que isso, velho? Sério Cadê, Vindo? Eu não tô conseguindo mostrar Não, tá lá atrás Eu vi, tipo, ele vindo costurando os carros Tentando alcançar a gente Eu tenho certeza, velho Mentira, velho Se não for, ele é muito igual, mano É muito igual Nossa, o jogo virou então É mesmo Agora ele tá atrás da gente E eu vi o restiço Tá mesmo Eu vi um pedacinho do carro lá atrás Eu vi um pedacinho do carro Vambora Vambora, eu vou tentar despistar ele Rapaziada, eu consegui despistar o cara, mano Vini, confirma pra mim O cara não tá mais atrás da gente, né? Graças a Deus, eu tenho um tempo lá É, ele não tá mais atrás da gente Conseguimos Você não tá mais atrás da gente